Para combater o ódio e o extremismo na internet, o governo federal criou um grupo de trabalho e saiu um relatório com um diagnóstico da situação no país. O relatório do grupo de trabalho traz um raio-x do fenômeno de disseminação do discurso de ódio no Brasil. Além de identificar a lógica, as ferramentas utilizadas e a forma de atuação, o GT propõe formas de enfrentar esse tipo de violência. Nós não estamos falando de um ódio ou de uma manifestação de extremismo, mas de diversas manifestações e de ódios que são construídos de formas diferentes e que buscam capturar segmentos distintos da sociedade brasileira. Entre os tipos de discurso de ódio apontados no relatório estão a misoginia e a violência contra as mulheres, o racismo contra pessoas negras e indígenas, o ódio e violência contra a população LGBTQIA+, a violência contra as pessoas com deficiência e a intolerância religiosa. De acordo com o relatório, a educação em direitos humanos nas escolas e as boas práticas para jornalistas e comunicadores são algumas das estratégias que precisam ser adotadas para combater a disseminação dos discursos de ódio no Brasil. O desdobramento de sucesso do que esse grupo apresenta, melhor dizendo, depende desse engajamento da sociedade civil. Ou seja, a ação isolada por parte do Estado sem essa amarração com a sociedade civil não vai permitir que a gente avance nessa agenda. E por isso a relevância e a importância de todas as instituições da sociedade civil que vieram aqui. Segundo o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio de Almeida, o ódio é uma mercadoria que gera riqueza para pessoas e empresas. E este mercado, segundo ele, precisa ser combatido. Nós vamos seguir denunciando, acionando os órgãos competentes, tomando as atitudes necessárias na condição que nos é dada enquanto ministro de Estado, com a autoridade que temos, mas, sobretudo, construindo políticas públicas que contribuam para uma mudança efetiva da sociedade brasileira.